Para esta execução, vocês utilizarão fio sussurro da Círculo, um novelo, e também um novelo do Alfazema, também da Círculo. Para executar, você precisará de agulha para tricô 10 milímetros. Você poderá usar a circular, assim como a reta. Tá joia? Então, separe o material e vamos iniciar a nossa execução. Nós vamos trabalhar com os dois fios ao mesmo tempo. Você deverá fazer uma argola com os dois fios e já deixar separada. Essa primeira argola é a que será utilizada no início da sua execução. Então, ela vai estar na sua agulha. Você deverá deixar do seu lado esquerdo uma quantidade de fio que permita a inserção dos pontos na agulha. Então, normalmente, faça a seguinte conta. Se você quer uma quantidade de, vamos supor, 10 centímetros na agulha, vai variar a quantidade de pontos em relação ao fio. Mas você quer 10 centímetros de ponto aqui na agulha. Então, você deixará três vezes mais sobrando, tá? Se você quiser, deixe até mais. Pode deixar até quatro vezes mais. Mesmo que sobre, depois você corta. Não tem problema nenhum, tá? Então, antes é sobrar do que faltar. Então, aqui eu deixei uma quantidade de, creio eu, 60 centímetros de fio sobrando. E vai sobrar fio pra caramba do meu lado esquerdo, porque eu não utilizarei tudo, tá? Então, segurando o fio do lado esquerdo, ó, com o dedão, você vai ficar com a parte que você deixou sobrando. E com o indicador, você vai apoiar a parte que vai para os novelos. Tudo bem? Ok. Para iniciar, então, você vai fazer o seguinte movimento. Com um ponto já na agulha, você trará a agulha que estará na sua mão direita para frente do dedão, passando por cima do fio. Veja, o fio está aqui e a agulha está por cima dele. Você vai dar a volta neste fio. Olha lá, que foi feito como uma argola. Depois disso, você vai... O meu escapô. Depois disso, você vai trazer esta agulha por cima do fio que está no indicador. E vai dar a volta neste fio. Olha aqui, ó. Dei a volta. Ok? Novamente, traga a ponta da agulha para a direção do dedão e jogue para baixo. Perceba que o movimento do dedo leva o fio a sair do dedo. Tá vendo aqui? Puxe o fio novamente, ajustando o ponto na agulha e trazendo para a posição inicial. Mais uma vez, então. Eu venho para a frente do dedão e passo o fio, ou melhor, a agulha, pela laçada que está no dedão. Dou a volta no fio que está no dedo indicador e faço como se fosse uma laçada. Volto para a direção do dedão e jogo a agulha para baixo, trazendo, então, essa laçada que estava no dedão para fora. Tenho três pontos na minha agulha. Nós vamos trabalhar com uma quantidade, aqui eu estou sugerindo, de doze pontos. Mas se você quiser trabalhar com dez, tudo bem. Se você quiser trabalhar com mais, com quinze, por exemplo, tudo bem também. A única coisa que é importante é que você saiba a largura que você deseja obter da sua peça. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos na agulha. Conferindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Sete. Então, aqui, oito, nove, dez, onze e doze. Ok? Então, aqui, ó, você consegue perceber pela base que você vai ter uma peça estreita. Se você quiser mais, é só adicionar pontos. E veja, como eu disse, sobrou fio pra caramba do lado esquerdo. Então, sempre melhor sobrar do que faltar, viu, minha gente? Bom, uma vez que você tenha colocado os pontos na agulha, nós vamos trabalhar esta peça da seguinte forma. Deixa eu me pegar aqui a minha agulha. Lembrando que você poderá trabalhar esta peça com a agulha reta, viu? Eu uso circular aqui porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar aqui pra demonstrar pra vocês. Vamos ajustar um pouco mais aqui. Veja só, nós estamos trabalhando o que seria uma segunda carreira, porque a primeira já é formada no momento em que você insere o ponto na agulha. Quando você está deste lado, com a agulha deste lado, na mão direita, você observa, embora o desenho não fique nítido, que não há nenhum relevo. Isso indica que você teria o referente a um ponto meia. Agora, quando eu viro, eu vejo o avesso, do que seria o avesso da peça, ao passar o dedo, você percebe o relevo. Então, você teria o que é o tricô. Partindo desse princípio, ao virar, trocar de mão, virar do direito para o avesso, nós vamos trabalhar em tricô. Então, veja só, posicionando o fio entre os dedos, cada uma segura o fio da maneira que achar melhor. Com o fio por cima da agulha, você vai passar a agulha por dentro dos dois fios do primeiro ponto, puxar a laçada para fora do ponto. Vamos novamente, porque eu não consegui puxar, ok? Puxar a laçada para fora do ponto e deixar o ponto cair. Automaticamente, você tem um tricô. Novamente, então, olha só, o fio está aqui atrás. Então, eu ponho o fio por cima da agulha e passo a agulha pelo ponto que está na agulha da mão esquerda. Deixo o fio sobre a agulha, observem, ó, a agulha está atrás e o fio está em cima. E jogo este fio para fora do ponto que eu estou trabalhando. Como eu não estou vendo, eu não consigo ter a noção do que está acontecendo. Agora sim, olha aqui e eu puxo para fora. Mais uma vez, buscando um foco ainda melhor, né, gente? Ó, o fio sobre a agulha, você vai passar a agulha por dentro do seu ponto. Vai jogar o fio sobre a agulha, tá? Você não vai deixar ele ficar por baixo, não. Olha aqui, ó, o fio está sobre ele. Ó, aqui o fio solto, ó, não vou levantar muito, senão eu perco, tá? Passe a agulha puxando essa laçada para fora e deixe o ponto cair. Aqui nós estamos obtendo tricô. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. Olha aqui o relevo que o tricô forma, tá vendo? Mais uma vez, ó, a agulha fica por baixo, o fio fica por cima, tá bom? Você vai passar a agulha por dentro do ponto que está na sua agulha da mão direita. Olha aqui, ó, tá vendo? Você vai jogar o fio sobre a agulha e vai puxar a laçada para fora, deixando o ponto cair. Olha aqui, novamente, aqui eu tenho um tricô, ok? Gente, vamos fazer desta forma nesta carreira inteira. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.